Água é vida. Quem nunca ouviu falar essa frase? Pois se água é vida, como pode uma pessoa passar até 15 dias sem água em casa? Até parece uma coisa impossível de se imaginar, mas em Senador Camedo, segundo moradores, alguns bairros da cidade estão sem água há mais de duas semanas. Aqui na torneira, ó, não tem água, entendeu? Vários moradores de Senador Camedo mandaram para a nossa produção vídeos mostrando a mesma situação. Torneiras sem água e pias cheias de louças para lavar. Vazia para lavar, roupa, entendeu? Menina em casa, as torneiras, ó, nada. E mesmo quando a água volta, ela chega aminguada, só em gotas. É isso aqui que chega aqui na nossa torneira, ó. Há quatro dias, sem fazer limpeza na casa, em plena pandemia. Para protestar pela falta de água, os moradores de Senador Camedo se reuniram em frente ao principal reservatório da cidade. Com cartazes, baldes e panelas, eles pararam o trânsito e fizeram muito barulho. Bruna mora bem atrás dos reservatórios da Sanesc, empresa responsável pelo abastecimento de água em Senador Camedo. Mesmo assim, já tem alguns dias que a água não chega na casa dela. São dois reservatórios e a gente escutou encher a água dele. E aí eu te pergunto, cadê a água? Por que que não tá indo pras casas? E aí isso é revoltante, porque no nosso setor tem crianças de colo. Como que eles vão, como que vão beber a água, pessoal? Onde que a gente vai correr? Porque não tem onde correr. José Hilton mora com o pai de 74 anos e a falta de água na cidade vem deixando o dia a dia da família bem complicado. É um senhor, um idoso, precisa estar tomando um banho, tendo seu engenheiro pessoal. Já tem dois dias que não tem água lá em casa. Nós estamos bem em frente à agência de saneamento aqui de Senador Camedo, a Sanesc. Segundo os moradores, é aqui que eles vêm quando querem fazer qualquer tipo de reclamação, inclusive da falta de água. Só que, segundo eles, toda vez que eles chegam aqui pra reclamar da falta d'água, recebem sempre uma desculpa diferente. Como, por exemplo, tá faltando chuva ou até mesmo briga política. Porque, segundo eles, isso tudo começou a piorar depois que o atual prefeito aqui da cidade não foi reeleito. Tá saindo um agora e entrando outro. Mas, independente de quem tá lá, a gente quer a solução pra esse problema. Nós estamos num momento, passando por um momento de pandemia, a água é fundamental pra limpeza, pra higiene e pras necessidades básicas que a gente tem. Ainda segundo os moradores, mesmo sem água em casa, a conta continua chegando e sem nadinha de desconto. Não tive nem água pra cozinhar hoje. O que a gente fez? Foi pedir marmita. Onde que acha restaurante com água aqui pra fazer marmita? Foi uma dificuldade. Viviane diz que esse não é um problema novo em Senador Camedo. A falta de água na cidade sempre deixou os moradores em situação difícil. O mês passado no Ecológico, no setor onde eu moro, faltou água. Esse mês é a segunda vez, né? Porque no início de dezembro faltou água. E agora, novamente.